Mateus capítulo 4, versículo de número 1 a seguir, Mateus capítulo 4, versículo 1 a seguir, nós queremos fazer uma leitura, eu preciso ler 11 versículos para que os irmãos entendam o contexto e naquilo que Deus for nos dando a gente vai dividir com os irmãos a palavra que Deus sinalizou ao nosso coração, versículo de número 1 a seguir, os que encontraram por bondade queira dizer um amém, o texto diz assim, então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo e tendo jejuado quarenta dias e quarenta noites depois teve fome, chegando-se a ele o tentador disse, se tu és o filho de Deus, manda que estas pedras transformem em pães, ele porém respondendo disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, então o diabo transportou a cidade santa e o colocou no pináculo do templo e disse, se tu és o filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito que aos teus anjos dará ordem a teu respeito, tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropecem alguma pedra, disse Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus, novamente o transportou o diabo ao monte muito alto, mostrou todos os reinos e a glória deles e disse, tudo isso te darei se prostrado me adorares, então disse Jesus, vai-te Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás, então o diabo o deixou e eis que chegaram os anjos e começaram a lhe servir, amém? Pode tomar o teu assento, quero nesta oportunidade mais uma vez tecer a Deus gratidão pelo privilégio estar mais uma noite com vocês e ser grato por fazer parte dos 91 anos da The Blue e nesta feita agradecer a Deus pelo convite ao pastor desta casa, pastor Nilton, Deus abençoe, uma alegria conhecê-lo de perto, só o conhecia de longe e Deus me deu esse privilégio, pastor Lediel, prazer conhecê-lo, já fui presenteado com presente, um kit de livros, muito obrigado e para mim é uma alegria poder conhecê-los, pastor Aguiar também, servo de Deus, que Deus continue abençoando de uma maneira toda especial, cumprimentando esses servos de Deus, eu saldo também o corpo de obreiros que aqui militam na seada do mestre, Deus abençoe cada um de vocês, Deus abençoe cada departamento no nome do Senhor Jesus, meus irmãos antes de entrar no texto, com a permissão do pastor, eu tenho um material bíblico para apresentar para os irmãos, eu tenho aqui um livro, este livro é um livro de cerimônias e celebrações, que pena que a CPAD não lançou este livro ainda, mas este livro tem sido uma bênção, todo líder deveria ter este livro, que ensina alguns passos para as celebrações da igreja, ensina você a fazer uma visita no hospital, ensina você a celebrar um culto de santa ceia, um culto doméstico e assim tem várias maneiras de você interpretar, eu vendo este livro muito em escola bíblica e eu tenho ele hoje aí na porta, e eu tenho este livro aqui que tem sido um best seller, todos os personagens da bíblia, de A a Z, e ele traz algumas lições muito interessantes, uma delas eu quero dividir com vocês, vocês sabiam que na bíblia existe seis Herodes e Herodes não é nome, é título, então de repente alguém está falando de Herodes e você não sabe, você não assimila qual é o Herodes, e este livro demonstra os seis Herodes, o tempo e tudo que passou estes seis Herodes que tiveram na bíblia, outro detalhe importante, a bíblia diz que Deus levaria o seu povo para uma terra que manaria leite você sabia que aquele mel não era de abelha, apesar de ter abelha em Israel, era de tamareira então são detalhes assim que este livro nos orienta, depois você pode adquirir ali na porta toda a renda deste livro, é para a nossa secretaria de missões e eu acho que pelo meu tamanho já falei até demais, quantos vieram ouvir a palavra de Deus digam amém querida igreja, o texto que a gente acabou de ler narra Jesus indo para o deserto para ser tentado pelo diabo, mas no capítulo de número 3 foi a fase da apresentação de Jesus ele foi apresentado pelo próprio pai, e é interessante que o pai diz assim, eis aí o meu filho amado a quem me compraso, o pai faz uma declaração de amor para o filho, eu costumo dizer que pais que fazem declaração de amor para os filhos, quando eles chegam no campo da tentação, o inimigo chegou tarde, porque eles já foram amados em casa, Jesus é cheio no capítulo 3, e é um pouco difícil interpretar isto, porque no capítulo 3, pastor Aguiar, ele é cheio, e no capítulo 4 ele está indo para o deserto, então não é fácil entender quem é cheio, eu preciso pensar com vocês, o próprio Jesus teve dificuldade com os discípulos, vocês lembram? Ele olha para os seus discípulos e diz assim, olha, vocês vão ficar em Jerusalém até a ser cheios, revestidos, e depois de ser cheio, vocês vão ter que sair de Jerusalém, e o destino final é os confins da terra, quando eles chegaram em Jerusalém, cheios, foram, mas a prova parece que acabou, eu acho que inventaram aquele hino, a prova acabou, a luta foi embora, e agora é só vitória neste período, aliás eu proibi cantar esse hino lá em Jabuticabal, eu falei, vocês podem cantar só em culto fúnebre de crente fiel, porque não é compatível, a prova acabou, a luta foi embora, e agora é só vitória. Pedro não quer sair de Jerusalém, e ele foi cheio, e a missão era até os confins? João olhando para aqui, ele disse, pastor eu estou contigo e não abro, quero ficar aqui, parece que eu vejo Pedro dizendo, para ter uma refeição com Jesus, tinha dia que precisava ter milagre, agora eles depositam as fazendas nos nossos pés, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, esse é o sentimento que eu tenho, e eles não saindo de Jerusalém, não tinha como nós sermos alcançado, o evangelho não chegaria até nós, não comemoraríamos hoje 91 anos da Assembleia de Blumenau, eles tiveram dificuldade em ser cheios, mas Deus, como diz lá em Minas, ninguém pega ele de calça curta, é um ditado popular de lá, não tinha um discípulo, não tinha um obreiro que queria sair, mas Deus olhou para um diácono por nome de Estevão, e disse, Estevão, se eu dar uma mensagem para você pregar, você prega? Ele diz, eu prego, mas não pode ser na sede, tem que ser na praça, ele diz, se o senhor me dá uma mensagem, eu prego na praça, mas não pode ser sobre terra, tem que ser sobre coisas do céu, e o Estevão disse, se o senhor me dá uma mensagem, eu prego, e aí ele começou a pregar na praça, de manhã à tarde e à noite sobre o céu, de manhã à tarde e à noite sobre o céu, de manhã à tarde e à noite sobre o céu, e quem fala de céu, os terreno não gosta, e começaram a pedrejá-lo porque ele falava do céu, e eu gosto do pregador que vive o que prega, porque quando estão apedrejando ele, ele está dizendo, eis que eu estou vendo a mensagem que eu prego, os céus abertos, e eu estou vendo o Cristo me esperando de pé, aleluia, quem é apedrejado aqui é recebido de pé pelo senhor Jesus, e conforme vão apedrejando este Estevão, a Bíblia diz que arrancaram a túnica dele, a capa dele, e falar de capa para assembleano é meio complicado, porque eles misturam as capas, eles usam a mesma capa de acã, e fala que capa é sinônimo de pecado, tua capa vai cair varão, olha tua capa vai sujar, mas capa na Bíblia, a maioria delas, eu precisaria tempo de falar sobre as capas, é sinônimo de transferência de autoridade, vou dar um exemplo, quando Elias está indo e a porção dobrada fica com Eliseu, é a capa que é o sinônimo da transferência de autoridade, porção dobrada, quando eles arrancaram a túnica, a capa de Estevão, a Bíblia diz que caiu aos pés de um jovem, vocês lembram o nome dele? Saulo, quando a capa cai aos pés de Saulo, naquele dia, deixa eu pensar que a minha mente é fértil, Deus se posiciona no céu e diz, agora o Evangelho sai de Jerusalém, Deus está levantando aí o apóstolo Paulo, para ser o maior pregador de todos os tempos, e se nós estamos aqui hoje comemorando 91 anos de ministério, é porque Paulo um dia esteve a disposição de entender o propósito a qual ele foi chamado, até aqui vocês entenderam? Vai ficar mais fácil, vamos voltar para o texto, Jesus é cheio no capítulo 3 e no capítulo 4 ele é transferido, ele vai para o deserto, é difícil esta interpretação, porque o sentimento que eu tenho é que depois que eu fui cheio, eu estou bem na fita, quem entende isso? O sentimento que eu tenho é que depois que eu sou cheio, a prova acaba, eu estou assim com Deus, e lidar com esta unção não é para qualquer um, perguntaram um dia para o pastor José Welto, nosso pastor, pastor o que é unção para o senhor? Ele falou, uns são, outros não, e é real, isso é unção, e Jesus agora foi cheio, mas ele está indo para o deserto, então eu tenho uma notícia boa já, só vai para o deserto quem foi cheio, vazio não suporta deserto, vazio não aguenta deserto, então essa mensagem já é para você, pastor eu não estou entendendo porque estou passando deserto aqui, é sinal que você foi cheia, é sinal que você foi cheio, não se desespere, outra notícia importante do texto, e eu já vou dar algumas lições, é que quem está conduzindo Jesus ao deserto é o Espírito Santo, então para Deus não importa onde você está, importa quem te conduz, se é o Espírito Santo que te conduz, descansa teu coração, alegra tua alma, ele vai te levar, ele vai te conduzir, ele vai estar junto contigo, e aí Jesus entra no deserto, e ele fica no deserto por 40 dias, e até agora o tentador não faz nada, mas quando Jesus jejua 40 dias e 40 noites, o texto diz que ele teve fome, a primeira coisa que o inimigo quer achar em nós é alguma debilidade, é alguma fragilidade, ele não vem quando você não tem falta, ele só aproxima quando faz falta, e ele aproxima tão próximo que ele começa um diálogo com Jesus, a primeira coisa que ele faz, a estratégia dele desde o Éden, olha o que ele vai falar com Jesus, se tu és o filho de Deus, ele coloca em questionamento a consciência de Jesus, se tu és, questionamento de consciência, será que você nasceu para isso mesmo? questionamento de consciência, será que você vai dar conta do recado? questionamento de consciência, será que Deus vai cumprir a promessa mesmo? questionamento de consciência, será que Deus vai abrir essa porta? questionamento de consciência, ele é especialista nisso, ele sempre vai querer questionar tua consciência, eu não sei vocês, mas quantas vezes você saiu domingo animado de um culto com uma palavra profética, diz, não, eu nasci para isso, a porta vai abrir, Deus confirmou a promessa, e na segunda-feira, será que foi Deus que falou mesmo? Será que a porta vai abrir mesmo? estratégia do inimigo, querer dificultar na tua mente aquilo que Deus já fez com propósito, ele é especialista nisso, isso aqui é complicado, porque quando ele ouveu, no Jordão, o próprio Deus dizer, eis aí o meu filho, amado, ele diz a ele, ele no reino espiritual, ele tem a notícia, ele chegou, ele vai começar, e aí ele vai querer interferir, quem está entendendo? mas o maior problema desta geração, pergunta qual é? não, pergunta animados, qual é? o inimigo está acreditando mais do que Deus falou do que você mesmo, infelizmente, quantas vezes Deus fala, e você no outro dia tem que ligar para Maria profeta, tem que fazer um 0800 da fé, ei, o que Deus falou não cai numa vírgula, não deixe o inimigo questionar tua consciência, aquilo que Deus prometeu vai cumprir na íntegra, pastor, eu estou no deserto, não importa onde você está, o que Deus falou, está falado, aleluia, quem está entendendo esta palavra? esta noite Deus te trouxe aqui para te dizer, não importa o que o inimigo está dizendo, o importante é o que Deus já falou, se ele falou que vai abrir, já compra a chave, porque vai abrir, se ele falou que vai acontecer, pode dar o testemunho já, porque vai acontecer o milagre, ei amado, que ele arrasta, não deixe o inimigo questionar tua consciência, não deixe o inimigo querer invalidar aquilo que Deus falou, pastor, Deus falou que eu vou ter uma casa, eu não estou vendo nenhum alicerce, já compra o telhado, alguém entendeu? deixa eu ver, Deus falou que vai me dar uma casa, eu não estou vendo nenhum alicerce, eu vou repetir, já compra a telha, porque o que Deus falou, ele cumpre, ele é fiel para cumprir as suas promessas, e olha como o inimigo é terrível, a primeira coisa no deserto que eu tenho que aprender, vamos ver se você marca isso, mais vale um lápis pequeno do que uma memória grande, se der para você anotar, anote, o inimigo sempre vai querer no deserto da vida, a primeira coisa é questionar a nossa, questionar a nossa consciência, a segunda coisa, mas antes da segunda, olha o que ele vai fazer, primeiro ele questionou a consciência, e agora pastor Nilton, ele vai falar assim, transforma, peraí, ele acabou de dizer, será que é você mesmo? e agora está dizendo, pede, em outra tradução, tem uma que está assim, manda as pedras transformar em pão, que vai ser transformada, peraí, até agora há pouco, ele estava questionando a minha consciência, agora ele está dizendo, que eu tenho o poder de transformar, está vendo? ele mesmo sabe, que você tem condição, ele mesmo sabe, que se você dobrar o joelho, acontece, ele sabe, que você é assim com Deus, e Deus tem um negócio, contigo diferente, esta noite, Deus te trouxe aqui, para não acreditar, no que o inimigo está dizendo, o que Deus tem na tua vida, é melhor e maior, só quem compreende esta mensagem, levanta a tua mão, para agradecer a Deus, a segunda coisa, que o inimigo quer fazer, a primeira, no deserto da vida, ele quer questionar a nossa, consciência, pergunta qual a segunda lição, não sei se perguntar animado, eu estou animado para responder, diga qual a segunda lição, a segunda lição, pastor Lediel, é que ele quer, que a gente troca, aquilo que é duradouro, que é pedra, naquilo que é perecível, que é pão, é especialidade dele, ele quer que você, pegue aquilo que é duradouro, e transforma, naquilo que é perecível, quem aqui, que tem um filho, que mora fora, e vai vir final do ano, levanta a mão, para me ver, é, várias mãos, o irmão, vai amanhã, na padaria, comprar doze pãezinhos, para guardar para ele, porque ele vai vir em dezembro, ah não, ele gosta do pãozinho, da padaria, lá da esquina, do bairro, eu vou comprar doze, daquele tostadinho, vou guardar para o meu filho, que vai chegar dia, 22 de dezembro, quem faz isso? Ninguém, porque pão, perde, endurece, embolora, o inimigo, quer que você, pegue a pedra, que é duradoura, e troca naquilo, que é perecível, que é pão, mas hoje, eu vim aqui, com uma proposta, debaixo, da bênção de Deus, não largue, esta pedra, esta pedra, pode estar pesada, mas está te levando, para o céu, esta pedra, pode estar, dificultando, caminhar, mas te faz, estar na presença, de Deus, quem está entendendo, esta palavra, Deus te trouxe aqui, para te dizer, não troque, aquilo que é duradouro, por aquilo, que é perecível, 22 anos de casado, eu estou fazendo, esse ano, e eu me lembro, que assim que eu casei, eu fui atender, uma agenda, pastor Aguiar, numa cidade, que hoje, ela se tornou, conhecida, e é lindo lá, o pastor, Nilton, com certeza, já passou por lá, Capitólio, Minas Gerais, é o mar de Minas, a represa de Fornas, e eu me lembro, que eu fui atender, esse convite, três meses de casado, cheguei na igreja, o pastor está lá, até hoje, ele falou para mim, Reginaldo Ribeiro, que pena, que não deu para mim, no teu casamento, eu recebi o convite, mas eu não fui, mas o presente está aqui, eu falei, por dentro, eu falei, menos mal, quem está casando, quer o presente mesmo, não quer outra coisa, agora criaram, até a lista de presentes, ele falou assim, e tem uma, sentado no púlpito, esse casamento teu, pode durar 200 anos, que o presente, que eu preparei para você, dura mais de 200 anos, eu falei, que presente é esse? ele falou, você pode durar até 300 anos, de casado, que você vai usar ele, toda semana, e ele não vai perder, irmão, não conseguia pregar, pensando, que presente é esse, que presente é esse, acabou o culto, eu não queria oferta, nem jantar, eu queria o presente, o pastor veio com a sacolinha de papelão, o presente está aqui, eu me mostra logo o homem, quando ele pôs na minha mão, pesou, quando eu abri, sabe o que era? uma pedra, de amolar faca, faz 22 anos, que a irmã Michelle, está amolando faca, todo dia, só tem uns riscozinhos, em cima, quando ela estava amolando, aquela faca, eu lendo esse texto, Deus falou comigo, que eu vou dividir com vocês, vida com Deus, é pedra, não deixa o inimigo, pôr na tua mente, troca esta pedra, para um pãozinho, não troque, esta pedra, é duradoura, quem está recebendo a palavra? Deus te trouxe aqui, esta noite, para te dizer, agarra esta pedra, esta pedra, está te levando para o céu, existe pedras, e pedra tem tudo a ver, com vida de crente, eu fui na Bíblia ver, tem um cara na Bíblia, por nome de Jacó, um dia enganou o irmão, mentiu para o pai, quando ele saiu correndo, acelerado de casa, com medo de morrer, o irmão queria matá-lo, ele vai parar num deserto, que a Bíblia diz que é o deserto de Beceba, e quando ele está lá, ele procura uma coisa, um refrigério, alguma coisa, não encontra nada, só encontra uma pedra, ele coloca de travesseiro, quando ele acorda de manhã, eu acho fantástico esse texto, que ele diz assim, o Senhor, está neste lugar, e é coisa que eu não sabia, ele agarrou a pedra, Samuel um dia fez um holocausto, que teve dois metros e oitenta e oito de altura, e escreveu uma frase best-seller, Ebenezer, até aqui, nos ajudou o Senhor, ele queria dizer para o povo, todas as vezes que, olhar para esta pedra, para este altar, vai lembrar que o Senhor ajudou o seu povo, foi através daquela pedra, Josué um dia olhou para os doze sacerdotes, depois de passar o jornal, e disse assim, eu quero que vocês peguem doze pedras, cada um fixa, a pedra de vocês, nos val do Jordão, porque quando as águas abaixar, e eles olharem as doze pedras, vão lembrar, Deus deu livramento para o seu povo, através desta pedra, a gente transportou, de um lado para o outro, do Jordão, a Bíblia diz que Deus escolheu, Davi, mas o que encanta de Davi, não foi que Deus olhou para ele, e rejeitou Eliabe, Abinadab, Samana, Tanael, Rael, Azan, não, o que me encanta de Davi, é que para mudar a história dele, ele desceu no ribeiro, e pegou, cinco pedras, e eu perguntei, por que pegou no ribeiro, quem crê na revelação bíblica, Deus falou aqui, ministério não pode ser pedra suja, as coisas de Deus tem que ser pedra, limpas, e ele usou uma pedra, e aquela pedra se tornou ele, rei de Israel, foi através de uma pedra, no novo testamento, eu já quero voltar para o texto, mas tem vários, a Bíblia diz que você pode construir a tua casa na areia, mas se o vento soprar, ela cai, mas se você construir ela, na rocha, o vento vai assoprar, e ela não vai cair, eu encerro sobre pedra, dizendo para você, eu quero que você me ajuda, olha para quem está do teu lado, e diga, se você não gostar de pedra, nem para o céu você pode ir, porque quando você atravessar a linha da chegada, cada um de nós vai receber uma pedrinha branca, com o nosso nome escrito nela, quem recebe esta palavra? Deus te trouxe aqui esta noite, agarra esta pedra, não vem com propostas baratas, que o inimigo quer que você troca, aquilo que é duradouro, por aquilo que é perecível, não troque, continua com esta pedra, zele dela, não aceite outra coisa, porque foi isso que Deus te deu, em terceiro lugar, pergunta qual a terceira lição? A primeira é, o inimigo sempre vai querer questionar a sua? segunda lição, segunda lição, não troque aquilo que é duradouro, por aquilo que é? A terceira lição, é que Jesus foi levado, ao monte muito alto, ele foi levado, chamado de cidade santa, eu tive o privilégio, eu tive o privilégio de ir a Israel algumas vezes, e uma das vezes foi estudar, sobre cultura, e um dos trechos, daquela viagem, com alguns pastores, foi lá na cidade santa, no pináculo do tempo, e algumas coisas eu aprendi ali, na época de Jesus, aquele lugar, era um dos lugares, mais sagrados, dos judaizantes, era o pináculo do tempo, via todos os reinos, a noite é coisa fantástica de ver, foi lá, que Jesus foi levado, ele foi levado, Jesus no lugar, que era um dos lugares, mais santos da época, um dos lugares, mais sagrados da época, e ele foi colocado ali, no lugar, sagrado, a terceira coisa, que o inimigo quer, é corromper, a nossa espiritualidade, e ele quer corromper, a nossa espiritualidade, não é, lá no balcão de emprego, é no lugar, santo, no lugar, sagrado, eu vou tentar explicar, a maneira, que Jesus foi levado lá, é interessantíssima, porque quem levou Jesus, lá no pináculo, quem foi mesmo? Foi o diabo, e a proposta do diabo, é colocar o cabra lá em cima, mas o olhar dele, sempre vai ser, para baixo, tem gente, que chegou lá em cima, e achando que foi Deus, que levou, tem que tomar muito cuidado, e as vezes, foi o diabo, o diabo, leva o camarada, lá em cima, mas o olhar, sempre tem que ser, para a terra, para baixo, contempla os reinos, agora a proposta de Deus, é o contrário, de repente, ele nunca levou, o camarada, lá em cima, nunca te levou, lá em cima, mas, o olhar do crente, ó Davi, me ajuda a interpretar isso, você está no vale, estou no vale, não está entendendo nada, não estou entendendo nada, é difícil, aí embaixo Davi, é difícil, mas o que você faz, mostra para a igreja, de Blumenau, eu elevo, os meus olhos, para os montes, é de lá, que vem o meu socorro, é o olhar do crente, que é para cima, o inimigo quer corromper, a nossa espiritualidade, é aqui, e nós precisamos, tomar muito cuidado, é neste ambiente, sagrado, não adianta falar, não, aqui não tem não, porque tem, toda igreja tem, igreja é igual, só muda o CEP, porque tem braga ouro, que diz assim, aqui não tem não, mas igreja é tudo igual, nós precisamos tomar cuidado, é neste ambiente, sagrado, que antigamente, o inimigo queria, denigrir, lá fora, mas hoje está chique, lá fora, todo mundo está evangélico, o patrão é evangélico, é, o vizinho é evangélico, está tão chique irmão, que antigamente dava, nós que era, foi criado na igreja, eu não sei, o pastor, o Ediel, mas o primeiro dia de aula, era terrível para mim, porque a professora já perguntava, tem algum crente aí? E eu abaixava a mão, olha, eu já até pedi perdão para Deus, sobre isso, mas sempre tem um cagueta, né, isso aqui é crente, e olha o que eu respondi, eu morro de vergonha, você é crente? vou na igreja, que é minha mãe, era vergonhoso, hoje está chique, eu falei para a diretora, do colégio onde o meu menino estuda, sou pastor, ela, eu não acredito, que tem um pastor aqui, tem como o senhor orar na escola? Eu falei, tem, fui lá, orei, orei sala por sala, aí ela falou, não tem como o senhor vir aqui, toda semana? Eu falei, não dá, não dá, eu queria mesmo, pastor, que o senhor viesse todo dia, eu falei, nem eu estou orando todo dia, mas ficou chique, o inimigo mudou a estratégia, não é mais lá fora, ele quer corromper a nossa espiritualidade aqui, no lugar sagrado, é um irmão de mal do outro, querendo ceiar, tem alguém aí? é um torcendo para o outro dar errado, é nesse ambiente, mas hoje Deus nos torce aqui para dizer, não corrompa a sua espiritualidade, o lugar ainda é sagrado, o lugar ainda é santo, se você canta, canta para a glória de Deus, se você prega, prega para a glória de Deus, se você lidera, lidera para a glória de Deus, eu costumo dizer, pastor Nilton, que igreja, é igualzinha a arca de Noé, vocês vão entender, o Noé está preocupado, penso eu, senhor, eu vou colocar o leão, que é o rei da selva, junto com o coelhinho, e o coelhinho é a carne mais macia, que ele já saboreou até hoje, é a picanha dele, e os dois vão ficar no mesmo compartimento, o leão e o coelhinho, o Noé, fica tranquilo, porque eles estão dentro da arca, dentro da arca, todo mundo é igual, Noé, dentro da arca, o leão fica coelhinho, quietinho, porque dentro da arca, todo mundo é igual, este é o ambiente sagrado, aqui o servente de pedreiro, senta com o doutor, dá glória a Deus, e aleluia, e recebe na mesma dimensão do céu, quem está entendendo esta palavra? Eu amo a igreja, eu amo esse cenário por isso, senhor, eu estou preocupado, que tem a girafa, e ela só come as coisas de cima, olha o tamanho do pescoço, e eu estou com a vaquinha, a gercinha, que só come na tábua, e aí o que a gente faz? O Noé, manda a girafa, dá um nó no pescoço, porque ela vai ter que comer com a vaquinha na tábua, porque dentro da arca, todo mundo é igual, aleluia, glória a Deus, eu sou a favor de estudar, minha esposa fez três faculdades, por bondade de Deus, o meu menino está no primeiro ano de medicina, incentivo ele, o segundo quer ser veterinário, estou incentivando ele, sou a favor, os jovens da igreja, eu falo estudem, vamos correr atrás da faculdade, mas aqui dentro, não pode misturar as coisas, você pode andar até com os dedos abertos, de tanto anel lá fora, você pode ter uma parede na tua casa, para colecionar diploma, mas aqui dentro, quanto mais servo é melhor, quanto mais humilde é melhor, aqui é a arca de Deus, aqui é a casa de Deus, quem recebe esta palavra, não se corrompa, o lugar é santo, aqui Deus usa quem quer, do jeito que quer, na hora que Ele quiser, eu estou recebendo esta palavra, quem recebe, eu estou recebendo esta palavra, para me ajudar, e esse irmão nunca mais esquecer, põe a mão no ombro dele, e diga, não esqueça, aqui é a arca de Deus, todo mundo é igual, que bom é isso, aleluia, glória a Deus, a terceira coisa, que o inimigo quer fazer, é corromper a nossa espiritualidade, e aqui dentro, toma cuidado, o lugar ainda é, santo, o lugar ainda é sagrado, aleluia, o lugar ainda é sagrado, eu vou contar algo aqui, com muito temor e tremor, em 2010, eu contei uma faceta, da minha história, para o pastor Newton, e para o pastor Lediel, no almoço, em 2010, Deus fez um milagre, na minha vida, eu caipira, lá da roça, nunca tinha andado de avião, aí preguei, num evento, Deus abriu a porta, saí de lá, com 33 agendas, duas fora do país, e 31 dentro do Brasil, e aí Deus começou, a soprar o meu nome, fui parar em vários países, representando o nosso ministério, e eu falei, eu sou o cara, esse cara sou eu, e eu comecei a me exaltar, com aquilo pastor, eu comecei a me exaltar, com aquilo, e já olhei para minha esposa, e falei, a partir de hoje, a gente tem que colocar limite, no ministério, a gente só vai pregar agora, quando tiver 500 pessoas, o mínimo, tadinho de mim irmãos, e o cachê, é, tem que ser assim, estava subindo para a cabeça, quanto isso, com muito temor, e tremor, o lugar ainda é, santo, fui pregar no Nordeste, geração JC da CPAD, um evento, 12 mil pessoas, numa arena, quando cheguei no aeroporto, eu junto com os cantores, da parte Mus Music, falei, eu estou falando, que esse cara sou eu, é ele, subi naquele altar, Deus trancou a porta, da palavra, e jogou a chave fora, comecei falando de Abraão, pastor, quando cheguei na história de Abraão, Isaac já tinha até descido o Moriá, falei, agora eu encontro com Lázaro, ressuscitado, Lázaro já tinha tomado, um café com Jeová, sabe quando Deus, tranca a porta da palavra, falei 20 minutos, e não conseguia falar mais nada, Deus trancou mesmo, a porta da palavra, eu desci tão humilhado, daquele púlpito, que lembrei, de uma frase da minha avó, um dia um pregador, subiu tão exaltado, e desceu tão humilhado, que ele tivesse subido, como ele desceu, tinha dado certo o sermão dele, liguei para minha esposa, angustiado, pastor Guiá, falei, o Espírito Santo, saiu da minha vida, fia, ela falou, não, você está cansada, que você está pregando, 28 dias, todos os dias, eu falei, não é, eu conheço Deus, mesmo cansado, Deus toca na minha carne, me renova, quando eu estou pregando, ela falou, não é nada disso, vem para casa, cheguei segunda-feira, mal, falou, o Espírito Santo, sauda a minha vida, ora por mim, mal com aquilo, e Deus tratou comigo, de domingo a terça, terça-feira, culto de doutrina, pastor Antônio Ferreira Lopes, era o meu pastor, em Sumaré, na época, fui para o culto de doutrina, sentei, mal, sentindo mal, acabou o culto, chamei o pastor, falei, pastor, o senhor tem 10 minutos, para me atender, falou, com certeza, ele tem um metro, e meio de altura, esse pastor, eu em pé, ele, eu de joelho, fico do tamanho dele, ele falou, pode dizer, sentei com ele, falei, pastor, contei toda a história, eu estou exaltado, pastor, aconteceu isso, eu não quero mais isso, ora por mim, ele fez uma oração, simples, que todos os dias, ela está no meu ouvido, pôs a mão na minha cabeça, e disse, ainda bem, que você acordou cedo, e olha a oração, que ele fez, Deus, mostra para ele, que ele é apenas um vaso, de barro, e barro ruim, Deus, mostra para ele, que ele é apenas um vaso, de barro, e barro ruim, e ele orou, outra, terceira vez, Deus, mostra para ele, que ele é apenas um vaso, de barro, e barro ruim, tudo o que acontecer, é para a tua glória, tudo o que acontecer, é para a tua exaltação, eu senti aquela hora, o Espírito Santo, entrando na minha vida, e fiz uma aliança, com Deus, Deus, eu não quero mais, estar onde eu desejo, eu quero estar, onde tu, desejas que eu esteja, eu saí dali, renovado, fiz uma aliança, com a minha esposa, eu falei, fia, até hoje, Deus tem cuidado da gente, a partir de hoje, a nossa agenda, é de Deus, é Deus, que vai levar, onde ele quer, nos levar, isso foi terça, quarta-feira, estou no Messenger, lembra? um pastor amigo meu, de um pequeno vilarejo, por nome de Cardial, rapaz, estou com uma saudade de você, amigo de longa data, falei com ele hoje, estou aqui, mano, ele falou, que pena, que nunca mais, você prega agora aqui, porque você é pregador, cinco estrelas, eu falei, eu mudei, tá? quinta-feira, tem culto aí, ele falou, tem, eu falei, quinta-feira, eu estou indo aí, você não vem nada, eu falei, quinta-feira, eu estou indo aí, no outro dia, peguei a família, a gente foi para lá, faz uma janta aí, depois do culto, vamos comer, cheguei no culto, tinha 17 irmãos, o púlpito, se eu levantasse a mão para cima, pastor Guiá, relava, a mão no teto, quando eu cheguei, dobrei o joelho, ele sabe o que Deus falou comigo, para você, é mais um culto, para esses 17, é o culto, para você, pode ser mais uma mensagem, para esses 17, é a palavra, minha, que eles vieram buscar, esta noite, aquele dia, não precisou de introdução bíblica, eu não precisei mostrar, exegésio bíblico, eu li o texto, e a glória de Deus, manifestou, naquele ambiente, eu não precisei pregar, pastor, daqueles 17, quem não era batizado, com o Espírito Santo, Deus batizou, sentado ali, adorando a Deus, eu comecei, era 8 horas, era 10 horas, o povo falando em línguas estranhas, e o culto não acabava, sabe o que Deus mostrou para mim, o lugar ainda é santo, o lugar ainda é sagrado, eu estou sentindo, a virtude do céu, aqui esta noite, Deus te trouxe aqui, para te dizer, se você canta, canta para a glória de Deus, se você toca, toca para a glória de Deus, o lugar ainda é santo, quem recebe, quem recebe esta palavra, Há uma presença de Deus, dentro desta casa, há uma manifestação de Deus aqui, Deus te trouxe aqui hoje, para te dizer, faça, continua fazendo, mas faça, para a glória de Deus, Obrigado Jesus, eu começo a encerrar, aguenta mais uma lição, ou já para? Mais uma? Eu aprendi com meu pai, quem estava aqui ontem, ouviu, é melhor deixar o povo, com sede do que? Matar afogado, vai mais uma pastor? Já deu 8 horas, vamos para mais uma lição, a quarta lição, você lembra da primeira? Não deixe o inimigo questionar a sua? A segunda lição, não troque aquilo que é, duradouro, por aquilo que é? Terceira lição, transforma o lugar em lugar? Santo, porque o ambiente é? Sagrado, a terceira, e vamos para a quarta lição, a quarta lição, é que a Bíblia diz, olha o texto, então o diabo o deixou, o versículo 11, então o diabo o deixou, chega o tempo, quero dividir em três partes, esse versículo, que o diabo olha e diz, não tem jeito, ela é crente, não tem jeito, ele teme ao Senhor, e aí ele tem que arrumar, a mala velha dele, a bagagem velha dele, e bater, em retirada, e está chegando o tempo, do diabo deixar a tua casa, do diabo deixar a tua família, Deus está colocando um limite, eu estou arrepiado aqui, está chegando este tempo, de Deus falar, não dá mais, ela é serva, ele é servo, o diabo tem que arrumar, a mala velha dele, e dizer, não tem jeito, aleluia, glória, glória, quantos diabos era, olha o texto, então o diabo, quantos diabos, um, agora olha que texto lindo, e eis que, chegaram, os, quantos anjos, o que Deus tem é maior, o que Deus tem é melhor, o que Deus tem na tua vida, é muito mais do que você imagina, aleluia, só existe uma coisa, coisa para a gente entender aqui, e eu gostaria de aplicar isso, como pastor agora, vocês já repararam, que tem gente, que nunca sai do deserto, já repararam, assistência social ajuda, o pastor ajuda, as irmãs ajudam, o departamento, todos os departamentos, e o camarada nunca sai do deserto, eu descobri, porque não sai, quer que eu falo, pergunta por que, porque no deserto, só tem duas condições, primeira, é estar, cheio, lembra, você estando cheio, você só tem uma debilidade, e qual é, você está cheio de Deus, mas está com, fome, então no deserto, tem duas ou uma, ou você, continua cheio de Deus, com, fome, porque o deserto, logo passa, queria ouvir um glória a Deus, vou falar de novo, ou você, continua cheio de Deus, e continua com fome, porque o deserto, passa, ou você, mata o teu desejo, mas se esvazia, de Deus, e se esvaziando de Deus, você torna a presa, e se tornando presa fácil, você nunca vai sair, do deserto, então tem gente, que só dá uma fominha nele, manda o prato, ele degusta, se esvazia, de Deus, e vazio de Deus, presa fácil, continua, no deserto, mas a proposta é, continua com fome, mas permaneça, cheio e cheia de Deus, porque este deserto, logo vai passar, quem crê, que este deserto, passa, eu profetizo esta noite, que este deserto, está passando, eu profetizo esta noite, que este deserto, passa, e anjos de Deus, vai começar a servir, a tua casa, anjos de Deus, vai começar a servir, a tua família, quem crê, que anjos de Deus, recebe, eu creio, que anjos de Deus, começa a servir, crente, você crê assim, mas quando os anjos, começar a te servir, repita comigo, quando os anjos, começar a me servir, não dá honra, para ninguém, alguém vai perguntar, sim ou não, o que está acontecendo, por que esta bênção chegou, por que este milagre chegou, por que está acontecendo isso, passou a guiar, vou te usar, cerejinha do bolo, me ajuda, você é o maior, que eu achei aqui até agora, que é compatível, o tamanho, é um metro e noventa e três, e um e noventa, diga só isso aqui para eles, e diga assim, quando os anjos, começar a te servir, não dá honra, para a sogra não, não diga, que foi o vereador, quando os anjos, começarem a te servir, não fala, que é o teu currículo, do que é bom, quando os anjos, começarem a servir a sua casa, alguém vai perguntar, o que está acontecendo, que milagre é esse, que porta é essa, não divide essa glória, com ninguém, ouve esse conselho, alguém vai perguntar, o que você está arrumando, o que está acontecendo, não esqueça disso, quando os anjos, começaram a te servir, você vai dizer, sabe o que os anjos, estão me servindo, é porque eu passei, um deserto, inteiro, com fome, e quem passa, um deserto, inteiro, com fome, anjos, começam a servir, anjos, começam a servir, anjos, começam a servir, esta noite, Deus te trouxe aqui, para te dizer, que está chegando o tempo, está chegando a hora, anjos, anjos de Deus, começam a servir, aleluia, quem recebe esta palavra, eu era missionário, em Minas, e aqui eu deixo, a minha participação, e fui para São Paulo, nas reuniões de obreiro, nós temos uma reunião, toda primeira, segunda-feira, em São Paulo, e esta reunião, o pastor Nilson, já esteve lá, serve comida, para todos os obreiros, café da manhã, almoço, quem fica para a noite, janta, e eu saia lá de Minas, com o dinheiro da passagem, e eu tinha que comprar, o retorno, para não ser roubado, em São Paulo, e guardava a passagem, ali tem, o refeitório, no templo antigo, mas mudou agora para o novo, e continua a mesma irmã lá, na mesma cantina, e tem duas vitrines, eu não sei se vocês sabem, mas vitrine, fala com a gente, que é gordinho, a gente tem uma comunhão, e eu acabava de almoçar, tinha uma de pudim, você ouviu qual foi a minha sobremesa hoje, foi pudim, sou fã, e parece que a vitrine falava, me pega, e tinha uma de manjar, com ameixa em cima, e está lá até hoje, é a mesma tia que vende, mudou a cantina, para o templo novo, mas continua a tia lá, cuidando da cantina, e eu ficava perto dos pastores, nenhum pagava um pudim para mim, eu ficava tão humilde, perto dos pastores, e eles comiam, e ninguém falava, come um pudim, é servido, acho que eu nunca fiquei do teu lado lá não, não é pastor Aguiar, passou os seus anos, 14 anos, quantos anos? virei pastor, presidente, olha que chique, Jesus não é gente não, agora eu vou, para a mesma reunião, a igreja tem até um motorista, para dirigir para mim, eu estou chique demais gente, e eu falo para minha esposa, eu vou levar 100 reais, no bolsinho aqui, para gastar, só com pudim, e eu quero pagar, para todo mundo, que está perto de mim, aconteceu isso agora, chega um, come um pudim, eu vou comer um pudim, não, é uma alegria, eu estou com quanto para pagar? 100zão, todo mundo chega, chega um pregador, um pastor, um setorial, um presidente amigo, e ali batendo papo, comendo pudim, alegre, feliz, e eu diz, a minha alegria é essa, pagar o pudim, aconteceu o mês passado, aí quando eu falei para a tia, quanto que deu tudo, pulou um pregador na minha frente, pastor Ribeiro, aqui em São Paulo, é por minha conta, o pudim, eu falei, por que não aconteceu isso, há 14 anos atrás, sabe o que Deus falou comigo? é que o deserto, que você tem que passar, só você passa, mas está chegando, o anjo de Deus, está chegando, o anjo de Deus, para te servir, chega o tempo de Deus, na tua vida, eu estou arrepiado aqui, esta mensagem é para alguém, com a permissão do pastor, a igreja em pé, aleluia, aleluia, tem uma hora, que eu estou ministrando, que eu quero entregar, esta mensagem agora, Deus te trouxe aqui, esta noite, para te dizer, você não está sozinho, neste deserto, quem crê, que está chegando o tempo, está chegando o tempo, dos anjos, colocar a gravata, de borboleta, pegar a bandeja, na mão, e Deus olhar para eles, e eles falarem, Deus, onde é o destino, eles vão dizer, para Blumenau, vai para a casa, da minha serva, vai para a casa, do meu servo, eu estou vendo, pela fé, anjos de Deus, estão te servindo, só quem recebe, esta palavra, só quem recebe, esta palavra, levanta a mão, para o céu, para adorar, o nome dele, eu estou sentindo, a presença, de Deus, aqui, ponha a mão, no ombro, deste companheiro, carinhosamente, aleluia, ponha a mão, no ombro dele, dela, seja profeta, agora para ela, seja profeta, para ele, diga, está contado, os dias, aleluia, você não pediu, para ouvir, a voz de Deus, ouça, a voz de Deus, dentro desta casa, você não pediu, uma resposta, da parte de Deus, Deus, fala com crentes, aqui e agora, esta é a minha resposta, está,